Partida dessa série melhor de três pela quarta temporada da CIVO, com uma premiação ali acima de 5 mil dólares, CNB jogando contra Tim e Hug pela chave dos perdedores. Se a CNB perder essa partida, eles dizem adeus ao torneio, vão precisar ganhar duas na sequência em cima dos americanos para garantirem o próximo passo aí nessa etapa. CNB, lembrando para quem está assistindo aí, acompanhando a Nome de TV pela The Summit, eles conseguiram ganhar da equipe da e-hug, só precisam jogar um Dota um pouquinho melhor e não ser nerfado, negado tão cedo na partida. Acafoca, tem que mudar alguma atitude deles, talvez mudar os piques, tudo bem que dessa vez não tem mais o invoker com GRD no meio. Não tenho invoker, o SUS espera aí, tem algum som estranho, era o som da stream. Tá tudo SUS, tá tudo SUS. Tudo SUS? Tá tudo SUS. Vai pegar essa moda do SUS? Cara, não precisa pegar na stream, cara, é uma moda da... É moda da vida, é o Dota de rua. É o Dota da vida. Tim e Hug, a primeira escolha deles, já que a Mirana deu certo, vamos de Mirana mais uma vez. Se igual ele formou o Burning, vamos fazer de novo, né? Farmou o Burning com uma Miraninha, tá tranquilo, tá tranquilo. O CNB vai de Sand King e Dark Seer. Agora, Ned, que já teve partidas épicas de Dark Seer recentemente. É, eu preferia o Sand King do Ned, então... Vamos ver. Eu não sei exatamente como tá funcionando o time da CNB. Eles... Eu achei... Foi na partida contra a equipe do SNA, do Snake Nicks Assassin. Foi quando eu vi a primeira vez mesmo dessa mudança que eles fizeram. O Ned jogando de offlane, o ADR de suporte. Mudava o passando pra carry. E daquela vez deu certo, mas eu achei que era alguma coisa que eles tinham mexido só pra aquela situação, pra testar. Mas parece que mudaram e mudaram de vez pra essa nova formação. Uhum. Você gostou ou ainda não deu tempo pra saber o tanto que isso vai dar certo? Ah, não sei. Eu nunca vou muito... É... Eu nunca fui muito com a cara do ADR suporte. É... Eu não sei. Tem gente que fala que ele não fala muito. Quando eu jogava um Sunkers, ele nunca foi um cara muito de comunicar, sabe? Se você tem um suporte como ele, eu não sei se ele comunica tanto em game assim. O Ned, por outro lado, é um cara que dá bastante call. Ele que criava muita jogada como suporte. Então é meio estranho ver essa formação. Mas... Eu acredito aí no bom potencial do time. Foi... Pagar pra ver, né? Pagar pra ver. Tem que... Tem que mudar mesmo. Tem que ver o que dá melhor. Às vezes de um jeito tá indo muito bem, você muda e fica duas vezes melhor e você não sabia. Pra aquela primeira partida, foi o que eu comentei. O Ned jogou muito bem de Dark City. O ADR, mesmo com pings meio estranhos, né? Absurdamente altos. Ele jogou de visagem e conseguiu micrar muito bem os passarinhos. Teve uma teamfight que aconteceu no top, pra vocês que não viram. Depois dei uma procurada lá no nosso YouTube. Já foi upado. O jogo tá lá disponível. É CNB contra Sneak Nix Assassin. Onde ele conseguiu... Eles retiraram o Aegis. Não lembro quem tinha o Aegis. E no momento que ele nasceu, ele microu os passarinhos. E ele deu stun em três heróis da equipe do SNA. Que controlou muito bem. Com os três passarinhos. E pegando três heróis, né? Da equipe do SNA. Isso foi muito bom. Isso foi muito bom. Então, teve jogos que jogou bem e teve jogos que não jogou muito bem. Principalmente jogos que ele tava com Shadow Demon. Bom, é a segunda vez que eu vejo... Tudo bem, ele tá dando prioridade pro Veneno. Mas ele demora pra colocar o Capturador de Alma. Às vezes a gente vê Veneno aparecendo como habilidade 3 até. Ele tem dado bastante prioridade pra isso. Talvez pra formar no mato. Mas ainda não deu... Ainda não funcionou na mão dele. Dessa vez quem tá com Shadow Demon é a equipe do Team Hug. Então já tem Mirana. Já tem Shadow Demon pra facilitar a flecha ainda mais. CNB retirando dois suportes. Ou possível offlane. O Nyx Assassin. E Team Hug também removendo suportes da equipe da CNB. Rubik e Disruptor. Combo fácil junto do Sand King. Sim, opa. Hoje todos os piques de Sand King tiveram Disruptor. É um... É... Inclusive teve um jogo. Que a CNB mesmo fez contra a E-Hug mais cedo. E o Bagga destruiu Disruptor. Cada vez que ele colocava... A tempestade eletrostática no chão alguém chorava. O Team Hug. Foi bem encaixado as tempestades dele. Ah, foi... Sempre prevendo o movimento. Então ele sabia, por exemplo, que o cara ia aparecer em tal lugar. Ele já colocava no chão. Ele já dropava a tempestade. O cara chegava lá silenciado. Não sabia o que estava acontecendo. Quando havia um Sand King brincando com o Epicentro. Batendo... Ah, o Battle Strike. Todo mundo chorava da E-Hug. Eles atropelaram a E-Hug. Foi coisa de tipo de... Trinta e um a seis o placar. Foi estompão. Eu dei uma olhada por cima só no tempo que demorou as partidas. E foi realmente parecido. Foi bem tranquilo em cima da equipe da E-Hug. Depois tomaram um aperto ali da equipe da Evil Genius. Que acabou em nove minutos o jogo, né? Foi... Mas Evil Genius é Evil Genius. Não tem o que falar deles. E Team Hug dessa vez vai para o Tide Hunter. Provável offlane ali do lado dos temidos. Algumas equipes têm utilizado bastante. Os caras fazeram o jogo deles. E DK agora na mão do GRD. Então agora está um herói que é um pouco mais a cara do jogador. Eles que baniram na primeira fase o Lycan e o Batrider. A equipe da CNB que gosta bastante do Batrider. Seja na mão do Ned ou principalmente na mão do GRD. Mas eles fazem isso só quando eles têm a primeira escolha. Eles não gostam de deixar isso daí para a equipe adversária de jeito nenhum. Team Hug mantendo aí as escolhas. Provavelmente vai para o suporte agora. Ah, e Hug? É. Se o Tide não for suporte, né? Acredito que ele vai ser suporte? Eu acho que ele vai ser off. Ah, Axie. A Axie pode ser off. Esse pode ser off. Pode ser até um Tide mid, na verdade. Tide mid contra o DK e o Axie na off. O Tide que foi escolhido antes do DK. Será que eles estão pensando em uma trio ofensiva? Shadow Demon, Tide e Axie? Não, seria mais Shadow Demon, Axie e Mirana. Shadow Demon, Axie e Mirana? É, se você coloca o 2 mili e um range na off lane, você vai dar uma choradinha. Mas eu acho que não, porque o Axie é tirar muito o farm da Mirana. Eu acho que o Tide mid ou é o Axie mid contra o DK. E baniram a Luna aqui contra a CNB. O Watson não está aqui, mas se respeitaram. Ih, giro. O Jairo. Como dizia um antigo jogador BR. Jairo. O Jairo? Então, a escolha do Jairo aí para a equipe da CNB. Jairo que não aparece muito. É de vez em nunca agora. Tudo bem, tem o Darkseer. Podem tentar fazer um Wombo Combo Blaster aí. Sand King, Darkseer e o Sr. Jairo. Jairo boneco, melhor boneco. O Girocopter que chegou a aparecer algumas vezes junto com o Dezo. O canhão Fleck dele batendo depois que você já retirou a armadura. E todo mundo lá de longe correndo desesperado, né? Dessas bolotinhas de chumbo que vai pegar na sua nuca. Nossa, o Giro está horrível nesse meta. Tem 16 jogos com Giro com 30% de win. Olha, a antidiversão. Nossa, antimago então para finalizar ali a equipe da E-Hug. Então, nós teremos alguma coisa estranha. o Jigol Billy jogando de Axe. Wombo, então está com cara de trio ofensiva de Miranda, Shadow Demon e Tardewhunter. Aham. Pô, na verdade, o Jigol Billy que é o Kerrer. O Justin é o mid. É verdade, é verdade. O que está acontecendo? Eles podem variar, né? Podem colocar o Jigol Billy no meio. Imagina mid. Pensa não. Imagina mid contra a DK? Confere isso, produção. Dá certo essa brincadeira? Pô, na hora do gank é só dar o blinkzinho, né? Blinkzinho, tapinha, levou o Stanzinho, disse adeus a esse mod anti-mid. Cinco segundos remaining. Ou vão jogar o Giro no mid, como uma certa equipe da Revenge fez recentemente e... Para eles manterem os heróis assim, eu acho bom, porque eu gosto de time que movimenta heróis por... Jogadores por herói. Então, tipo, igual a DK, né? Você tem, às vezes, uma line-up e, putz, o Ice 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 vai no mid. Ah, mas vou fazer esse pick. Então, o Mushi vai no meio e o Ice 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 vai off. Os caras invertem bastante. Eu gosto disso porque você quebra totalmente o pensamento do outro time. Cada um tem o estilo de jogar, cada um vai fazer uma coisa diferente. Bom, faltando de jogador aqui da equipe da E-Hug, esperar pelo menos tirar o pause para ver se vai rolar um troca-troca, para ver como é que vai acabar se montando essas linhas. Acho que pela equipe da CNB está um pouco mais definido o que vai acontecer. Né, vai ficar sozinha, provavelmente, na linha de cima. Fazer uma recuada. Tem o potencial para fazer uma ofensiva, Dazzle, Sand King e Jiro? Ou vai ficar vulnerável porque o Jiro tem que chegar muito próximo do alvo ali com a artilharia de foguete? Além de que estão enfrentando um possível Shadow Demon, Tide e Antimade, né? Se for isso. Esse Antimade que está com o cabelinho aqui bonito. Está careca o rapaz. A idade chegando. Bom, mas olha, já se desenhando então a equipe da E-Hug, Justin jogando com a Antimade, sózinho. Não? Droga! 30 segundos de batalha! O que? Eu estava escrevendo o status, eu apertei canção. Eu não quero mais esse dó. Muito bem. Depois desse grito aí, Justin, então jogando de Antimade lá na linha de cima. Nós teremos de Golbilly na linha do meio com esse Axe, com o machado ali bonito. Ah, é o machado auspicioso, então não perdeu. Perdeu, não é o genuíno, não está valendo. Mas nós teremos Pandigo jogando de Shadow Demon. I'm a Ship jogando com o Tidehunter. E Cakes, dessa vez jogando com a Mirana lá embaixo. Baga jogando de Dazzle lá na linha de cima, junto com o ADR de Sand King. Nós teremos Tavo jogando de Gyrocopter, então eles realmente vão pensar triofensiva. Conseguiram ler e prever o que a equipe da E-Hug ia montar pra cima deles. Já é RD lá no meio com o DK e lá embaixo, sozinho, Ned com o seu Darkseer. Agora sim, olha que maravilha. Warriors of the Night, assemble. Lá embaixo o Ned que colocou um ponto na carapaça. Aí uma Ship aparecendo, vai jogar o Gorgolão na cabeça dele. Ele está esperando, conseguiram banir. Vem a flechinha, não conseguiu o alvo, mas Gorgolão batendo nele. Ned tomando muito dano, ele está com a carapaça. Cakes vai bater, ele conseguiu ligar o surto. Mas será que é o suficiente pra ele correr? Ned está tentando se esconder, vai comer um tango. Está dando o olé do Milena em todo mundo. Mas agora ele vai ser pego mais um Gorgolão com um tapa. E I'm a Ship consegue pegar esse first plan. Olha, ele pode ter morrido. Mas vamos concordar aqui que ele fez a equipe da E-Hug gastar coisa pra caramba. O I'm a Ship zerou a mana dele. O Cakes perdeu metade da vida. Gastou mana da flecha. Ele custou, ele custou caro esse kill. Kill é kill, mas custou caro. E já estão rotacionando agora o Pandigo. O Justin não vai conseguir fazer nada contra essa trilane. Ele teve que colocar um ponto no Blink. E vai subir os dois suportes. I'm a Ship chegando também. E com isso o Ned deve ficar um pouquinho mais tranquilo lá embaixo pra farmar contra essa Mirana. Lá no meio vai começar a farmar jungle, acho. Vai fazer um stackzinho aqui. É isso mesmo. E olha o Jigol Billy lá no meio. Ameaçando chamar ali o GRD pra porrada. Tá com nove finalizações. Uma negação. GRD no momento. 4 barra 1. Então esse Axe dando um pouquinho certo. Chamou o GRD pra porrada. Virou uma vez nele. Falou fique esperto. Chegando agora a garrafa. Cascarlate entregando. Do outro lado o Jigol Billy. E aparentemente não deve ir a garrafa pro Axe. E você imagina o roaming, cara. O que que tá acontecendo? Ele tem uma Sentry. Antimade, roaming, suporte. Eles trocaram tudo. Eles querem deixar o Justin contra o Darkseer. Cakes vai lá pra cima agora. Então rotacionam. Vão deixar trilane contra trilane. Senão realmente Antimade não ia fazer nada. E Antimade precisa ter um começo decente. Senão fica difícil conseguir recuperar. E olha. A DR tá sendo controlado lá. Não. Não vão conseguir finalizar. A flecha do Cakes acabou conectando. Mas tava próximo. Não foi naquela duração máxima. E o Jigol Billy começando a estacar o mato. Pra daqui a pouco ele rotacionar e farmar lá. Ele já tá com uma bota serena no meio. Atrapalhando agora um pouquinho o GRD. Vai tomar um bapho de fogo pra ficar esperto. E lá embaixo agora o Ned volta pra linha tranquilo. Vai ter dificuldade em farmar. O Justin vai ter que controlar bem suas finalizações. Pra não ficar tomando o dano dessa cara paciônica. Que, nossa, vai machucando ali o Justin. Olha o Justin caindo metade da vida já. É válido colocar talvez um pontinho na... É, colocou já. É exatamente isso. Ele não é dordo. Ele sabe que o perigo espreita ali. Sabe que a cara paciônica é purador. Um pontinho já dá uma resistência de... Olha isso. São duas creeps com a cara paciônica atrás dele. Ah, acabou. O meu outro morreu. Agora ele já fica um pouquinho mais tranquilo. Lá no meio, o Digobilly. 23 finalizações e 10 finalizações pro GRD. Digobilly chamou pra porrada. Deu uma giradinha. Deu duas giradinhas. GRD recua. Daqui a pouco tá chegando a garrafa dele mais uma vez. Junto com... Anel da Alma? Anel da Alma de quem? Ah tá, do Ned lá embaixo. Que susto. Achei que ia ser que o DK... Que outro dia eu vi um DK na linha do meio fazendo Anel da Alma e... Deu no que deu, né? Perdeu a partida. O Digobilly já volta. Tá farmando muito bem. Já tá com 900 de ouro. Vai ser uma blink rápida pra esse Axe. Ah, ele começou ali farmando as três primeiras waves completas. Agora ele tá com uma runa de ímpeto. Tá rotacionando. Querem ir lá pra cima. Pandigo. Achou o ADR. Flecha. Conseguiu conectar. Gorgolão. Nem vai precisar do Digobilly. Ele apareceu ali. Falou me dar um pouquinho de XP. Partiu. Voltei pra linha do meio. Level 6. E GRD que se cuide. Pegou mais dinheiro. Tá com 1.080 de grana. Lá embaixo, Justin ainda continua tendo um pouquinho de trabalho pra farmar contra o Ned. Ned que tá com 21 finalizações. Justin só tá com 9 finalizações. Olha as duas. O cara passa drenando. Enquanto isso, lá em cima, Davo vai tomar agora uma cova rasa. Mas parece que ele vai acabar morrendo. Ele precisa de mais um tapa aí. Mas Chip tá indo pra cima. Resolveu virar herói de longo alcance. E deu uma martelada mentirosa na cabeça ali do Tavo. O Cakes acabou, na verdade, pegando a finalização. Sim. Tavo já volta, mas é mais uma partida. 3 a 0 pra equipe da E-Hug, tendo um bom começo. O Giro vai ligar a sua artilharia de foguetes. Não pode fazer nada. Fica tranquilo. O Cakes sai fora. E o Jiggle Billy agora foi pro mato. Vai largar a botinha Serena no chão ali. Vai estacar mais uma vez. Vai estacar mais uma. E daí partiu farmar. Apareceu o tomatão. Então, partiu o Dagger. Ah, dá pra bater. Ele vai deixar lá, porque eu vou botar pro meio. Vai farmá-la depois. E o Gordo, pelo menos, vai pegar essa runa de invisibilidade. O GRD tá level 7 com esse DK. Então, também tá bem. Jiggle Billy. Se rotacionar ali os dois suportes da CNB, dá pra ele tentar pegar esse Axe. Sandy Kick tá level 3. Já tá bem posicionado ali o ADR. Dazzle, level 3 também, com dois pontos na cura. Eles matam o Jiggle Billy. Mas ele tá ficando dedicado lá em cima ainda o Baga pra proteger um pouquinho mais o Tavo. Os dois suportes da equipe da E-Hug que foram lá pra linha de baixo. Pandigo, Ima Ship, level 4 nesse Tidehunter. Level 2 no Shadow Demon. Bateram a Smoke. E vão ajudar um pouquinho o Justin, que tá sofrendo. E botinha de fase agora pro Tavo. Jiggle Billy tá estacando todos os matos dele. Largou a bota serena no chão. Tá contando que vai girar. Será que o Axe dele é daqueles que não gira? Ó, não tá dando muito certo. Vai ter que utilizar o GRD Furioso. Nossa, 80 de vida, não. Não é possível. Ele tá suzi. Ele tá suzi. Ele gira na hora que tem que girar. Diferente do meu Axe, que não gira nunca. Ele já trouxe uma pote. Fica pra amar isso aqui. Com isso, o GRD fica um pouquinho mais tranquilo lá no meio. 36 finalizações pra ele. Então, não tá perdendo tempo. Olha os dois suportes aparecendo. Ima Ship, Pandigo. Jiggle Billy volta pra linha do meio. O GRD que já tava girando. Querendo ir pro mato. E lá vai o Jiggle Billy. Ele tá com a Dagger completa. Só pegar mais um Creep e já tem o dinheiro. Vai sair uma Dagger e bota a Serena aos 8 minutos. Ele vai tentar destacar mais uma vez ainda. Ih, já destacou esse negócio. Tirou a Dagger já 8 minutos. E ainda vai tirar pelo menos uns 500 de Gold aqui. Olha lá, chamou todos os Creeps com a porrada. Tá girando. Nem largou a bota a Serena no chão. Será que os Creeps vão finalizar? Vão ficar de olho no Jiggle Billy. Mas na hora que tem que girar, a gira, né? Maldito. Vai dar uma machadada na cabeça do Centauro. Hum, não. 90 de vida. Pronto, 2.000 de ouro. Ah, tá tranquilo. Tudo calculado. Friamente calculado. Tá embaixo é a equipe da CNB puxando. Então vão conseguir quebrar uma torre. Vai cair ali na mão do Tavo. Um bom dinheiro agora pro giro. Já tá com 1.200 de grana. Ned também tá praticamente com a Meccans completa. Então dessa vez, apesar de tá 3x0 no placar, eles tão um pouquinho melhor. A diferença de ouro tá. A vantagem da equipe da CNB. Porque caiu já duas torres pra ele. Experiência é do lado da equipe da E-Hug. E o P-Hug com esse... Esse buff... Esse... Esse... Como chama? O deckzinho da jungle, ele dá uma... Dá uma pizinha pro Jiggle Billy. Ele tinha que ter puxado pra ficar com ele. Era o Tide ou o Shadow Demon pra tentar puxar o nível 6. E olha o Jiggle Billy. Pulou lá em cima. Chamou o Ned pra porrada. Tomou um gorgolão. Será que ele vai conseguir fugir? Justin vai brincar? Não. O Ned já tá tanque. Ele tem 7 mais 5 de armadura. Quando bate o escudo, fica com 14 de armadura já. Proquelzinho do... Ih, fechou. Fechou o Meccans. Olha o creepzinho. Olha o creepzinho. Ele acabou de perder a grana. Aí o Miship ficou muito chateado. Vai matar o Ned. O Ned foi lá, conseguiu levar. Vai fugir. Ele ainda pegou 50 de ouro. Olha que ganância do rapaz. E Meccans completa. Ah, o creep levou a Ward? É, ele acabou de bater a Ward. Tinha sentinela. E o creepzinho falou. Tá bom, dá aqui esse bagulho aqui. Eu fui olhar a Meccans e você falou. O que aconteceu? Crepezinho quebrou a Ward. O Ned ainda foi lá, quebrou a Ward. Bateu o surto e correu. Falou. Ai, Miship, tô rindo de você. Foi embora. Runa lá embaixo. GRD vai conseguir pegar. GRD que tá indo pra uma lâmina das sombras. Digo, o Billy viu o dragão transformado. Falou. Não, não vou peitar nesse momento. E conseguiram achar espaço pro Tavo. Então agora começando a farmar, o que ele tá trazendo? Será que é uma mão de vida já? Tem um espacinho pro Tavo, mas... Demorou, né? 10 minutos de jogo. Pô, sejamos sinceros. Era melhor ter rotacionado. É aquela coisa. É o tipo de lane que você tem que rotacionar assim que eles rotacionam. Eu lembro de um jogo uma vez. Que colocaram um Darkseer no meio. E um Magina farmando na recuada. Era um jogo que tinha o ICICI e mais alguém. E acho que era o Burning. Cara, a cada vez que dava um problema... O que eles faziam? Olha o top. Olha o top. Tão indo pra cima do Ned. Cakes tá tentando encaixar a flecha. Na verdade, não encaixou a flecha. Vai brigar, o Ned vai voltar. Não, ele não vai virar assim. Então, e toda vez que ele... Tipo assim, eles não lembram quem eles estavam jogando, mas eles ficavam trocando a lane toda hora. O Darkseer ia pro top de surto e o Magina ia pro meio brincando. Aí quando os caras davam TP pra trocar a lane pra contra, eles invertiam a lane o tempo todo. Nossa, o Ned comeu a flecha e morreu no top. Cakes, que bela. A flecha, chuva, estelar. O Justin falou, essa morte é minha, eu tô precisando de dinheiro. Ainda ulta no nariz dele. Não, é isso que a CNB tinha que ter feito esse jogo. Era pressionar isso, imagina. O Magina tá bem pra quem ficou trocando o lane aqui. Ele tá com 3.400 de patrimônio. Ele tá com a perseverança e vai pegar o... Vai pegar a espada já já. Tem a Broth Sword e a... E olha lá embaixo, o GRD se tornando de Golbilly. Ele se transformando em dragão, tá indo pra cima. Davo ligou ali em peixe de bateria. Mas tá rachando com os creeps. Deveria ter usado antes. Ele deveria ter usado chamada. Não utilizou, segurou, né? A gente de vez em quando vê hesitação com... Em alguns times, se é pra pegar uma morte nesse momento, você que tá atrasado aí com um herói, vale a pena você usar tudo. E poderia, ele tem um alcance bom pra utilizar o lançamento aéreo. Olha o ADR com o surto, indo lá pra cima pegar o Justin, mas ele tá com 4 pontos já no blink. GRD continuando na forma de dragão, batendo lá em cima. Vão tentar levar essa torre, chegando mais uma onda de creeps. ADR lá na frente, mais uma T1 a favor da equipe da CNB. A CNB que não perdeu nenhuma torre no momento e Hug já não tem mais nenhuma T1 de pé. GRD que tá bem, ele tem o maior patrimônio do jogo. Ele tá com 5.000. O Tavo tá com 4.900. É só o Axe no momento que tá conseguindo se manter ali no meio da equipe da CNB. Vantagem de ouro é da CNB, vantagem de experiência continua sendo da equipe da e-Hug. Tide já tá level 6, Tide tá level 6, mas ainda não tem uma bota arcana. Então a mana dele fica um pouquinho complicado no meio da teamfight. Dá uma olhada no T1, um segundinho só. Necessito de uma informação crucial. É, então, eu preciso confessar que eu não sei. E olha lá em cima, a DR vai ser pego, o Jigol Billy encerra a cabeça desse Sand King. Jump, jump, jump. Ele que tá indo pra uma vanguarda agora, o Jigol Billy. Cara, engraçado, eles tem o Baga pra defender desse tipo de jogada, mas o Baga nunca tá na jogada. Eu não vi o Baga no jogo até agora. Tem dois TPs da base. Eu não vi o Baga no jogo, pelo menos o Gordo tem uma lâmina das sombras. É, já tá completa, conseguiram pegar... Hum, flecha da Miranda, quase conectou. Foi quando ele utilizou a lâmina das sombras lá embaixo pra quase pegar o Axe, né? Mas o Tavo segurou a mão ali no lançamento da L. É, o Tavo foi mão de vaca naquele ult. Pô, o cara segurou na maldade ali. Ah, não, não voltar, não voltar, perdeu uma finalização. Dá pra matar, né? Não vai dar pra matar sem usar isso. Ah, realmente, se não tivesse as Crips, ele teria matado, mas... Pô, você vai... Você vai riscar um kill por isso? E olha, a equipe da CNB bateu uma smoke debaixo da sentinela da equipe da Ehug. Tanto que todo mundo recuou já, direto. Tem um super gato ali voltando com tudo, tá com a sua capa, tá com as patinhas pra frente. Então ele vai voar, também não vai ser pego, não vai ser gancado. A equipe da CNB acabou errando agora nessa fumaça da enganação, não conseguiu enganar ninguém. E o Justin lá embaixo farmando. Então o Antimede não tirou aquela BF absurda de 10, 12 minutos, tá com 15 minutos. Mas tá faltando só 400 de ouro pra taíra completa. Sim, mas ele rotacionou bastante, tá com o quinto maior patrimônio. Não, não. Ele que tá com uma manta na mão e na outra parece que tem uma manta quebrada, né? Ficou interessante essa escolha de cosméticos. É. A equipe da CNB. Falta de cosméticos da Anissa, né? Não teve dinheiro pra comprar as duas? Mas quando você compra não vem o pacote que você abre e vem as duas já? Não, é que você pode comprar separado depois. Você abre elas e depois pode separar. Ele fala, se eu tinha dinheiro pra um... Acontece. Com o GRD em forma de dragão, puxando lá em cima. Pandigo aparecendo. Vai começar a soltar venaninho. Não, ainda tá segurando. Tá pensando. O ADR que ainda não tem sua blink. Pronto, agora o Pandigo vai tentar segurar. E lá embaixo, Ned parece que vai ser pego pelo Digobilly. Mechas conseguiu curar. Ai, mas Chip lançamento aéreo não pegou em ninguém. Ai, mas Chip acabou gastando Devastar. Vai dar o TP, vai voltar. Não tem como controlar. Ah, dessa vez o dano foi suficiente. Agora ele tava isolado, tinha um creepzinho ajudando com a carapaceônica. Falou, relaxa, Tavo. Nós estamos aqui. Vamos dar esse apoio pra você. Então consegue matar o suporte da equipe da E-Hug. Acabam não levando a T2 lá em cima, mas arrancaram já muito, muito HP. Já é BF, imagina. E agora vão lá embaixo, BF. Imagina aparecendo nesse momento. Equipe do E-Hug. Será que tem força pra brigar com essa Mirana e o Axe de vanguarda? Equipe da CNB continua quebrando torres. O negócio aqui é, você dá um minutinho. Imagina tirar um coturno do poder, ele vai começar a farmar que nem um retardado. A gente sabe como funciona, imagina. Compra uma chada de supressor, compra uma coturninha do poder. Sai que nem a felicidade, ó. Vai levar o top agora. Um cara que tá fazendo um Sand King bem, bem, bem razoável. É o ADR. Cara, terceiro jogo que eu vejo ele tirando o dagger depois dos 15 minutos. É muito fraco. A média de dagger aí é 8 a 10 minutos. Ele tá tirando em 15, 17. Ele tá com 3 pontos na tempestade da areia, 3 pontos no golpe subterrâneo. Parece que não deu muita prioridade pra nenhuma habilidade. É que ele rotaciona demais. E uma hora, ao invés dele parar e sentar e farmar 3 minutos, não, ele continua rotacionando. E ele acaba perdendo muito tempo nisso. Bom, a equipe da CNB continua puxando lá em cima. GRD consegue quebrar mais uma torre. GRD que tá com patrimônio grande. Tafo também conseguiu achar pelo menos um pouco de espaço. O dinheiro dessas torres que caíram lá embaixo. O Ned tá isolado. Vá com parede em cima do Justin. Conseguindo pegar essa cópia do Antimede. A Ima Chip tentando se posicionar. Vai ter agora o Devastar. Ainda não gastou. Conseguiram matar o Ned. Já Blinkou pra fora. Enquanto isso, o Ima Chip tá sendo perseguido pela lateral. Cake brigando com o ADR. Utilizou a tempestade de areia. Vão fugir. Que belo Blink. Estunou. Conseguiu prender os dois. Devastou pra cima dele. A Ima Chip finalizou. Vaga parece que vai ser o próximo lançamento aéreo. Não deu nem tempo de utilizar. Ultimate da Mirana do Case conseguindo salvar a equipe do E-Hug. E olha lá em cima o GRD. O ADR foi pra cima assim, mano. Tá sendo segurado. Digo o Billy já utilizou a forma de batalha. Falou. Vem cá, amigão. Dá aquele abraço do Axe. Cadê? Space Jam na cabeça dele. Vai enterrar. Vai dunkar. Cadê? É 300 de HP. O Uuuu. O Billy blinca. E dunca na cabeça. E enterra agora no ADR. No GRD, desculpa. E espaço criado pro Anti-Made. Justin, agora você falou do Coturnus. Coturnus completo. Ele é o quarto maior patrimônio. Subindo aos poucos. E vai ultrapassar o GRD nesse momento. Pronto. Passou. DKB não tava. Falta o item de dano ainda aparecer. NED tá lá no meio. Comprando uma armadura de placas agora. Provavelmente umas chivas pra ele. Quem que tá escondidinho? ADR tá escondido. Olhando de Golbilly. Eles querem peitar esse Axe. Tá ali. A musiquinha aqui. O Drif. Nosso comentarista convidado. Canta toda vez que o Axe mata alguém. Se ele der um Rampage. Eu imagino o tanto que ele vai cantar no Team Fight. Ele trava a cabeça dele. É tipo aquele vídeo da mulher do Bacon do Subway. Buga ela. Dá buga. É, então ele é o Drif buga. Bom, Justin indo pra floresta agora. Do lado da equipe da CNB. Do lado dos Iluminados. Vai farmar. Já brincou. Tá farmando. 1700 de ouro pra ele. E o bichinho já é o segundo maior patrimônio do jogo. GRD tá lá em cima. Tentando fazer sua BKB agora. Deve ser o próximo item. O ADR ainda não conseguiu sair do level 7. Ainda tá brecado. Comprou agora uma tiarazinha. Só pra dar mais dois pontinhos de atributo. Tem um pouquinho mais de mana pra conseguir ultar. Conseguir stunar. Ult defensivo utilizado pelo Baga. GRD já colocou a forma de dragão. O Pandigo vai pegar dois dragões pra ele também. Cake com a chope estelar. Conseguindo segurar. GRD tá lá no meio. Estunou o Pandigo. Vai atrás. Ai, maship. Gorgolão na cabeça. Consegue quebrar até três. Lá embaixo tem um Justin puxando. A equipe da CNB vai insistir. O ultimate do Baga vai acabar nesse momento. A armadura volta a ficar um pouquinho mais normal. E eles continuam puxando. Ned tá lá atrás. Tá posicionado. Ainda tem parede de réplica. Tem o vácuo de Golbi. Ele chamou o Tava ali pra porrada. Tomou. Agora uma expulsão. Devastou. Pegou todo mundo. Flecha da Mirana. Conectou. Não chegou a conectar. Todo mundo da equipe da E-Hug correndo no momento. Mas o ADR já foi finalizado. Ned tá ali no meio. Parece que eles vão voltar. Eles vão querer brigar. Não querem ultrapassar dessa parede. Justin tá ali. Não tem mais o ultimate. Cakes ainda pensando em se posicionar. Brigar ali. Lá no meio. GRD conseguiu estornar o Pandigo. Jiggle Billy tancando. Flecha da Mirana. Conectou no Babas. Conseguiu o Jiggle Billy. Pulou. Tancou. Enterrou na cabeça. Ai, uma chip aparecendo. Gorgolão na cabeça do Tava. Parece que o Tava não vai conseguir sair daqui. Ligou a artilharia de foguete. Mais um tapinha do Cakes. Consegue finalizar. GRD vai dar o TP. Vai conseguir sair dali. Ned também vai fugir. Não morreu ninguém da E-Hug nesse teamfight. Perderam a T3. Mas saiu todo mundo vivo. É. O Gordo poderia ter ao menos batido nessa barraca. Ao invés de ficar batendo na barraca melee. Teria levado uma pelo menos. É. O quartel dos magos ali. Sobrou 285 de HP. Mas ainda tá de pé. E olha lá no meio. Isso era verdade. A DR ultou. Foi pra cima. Conseguiu matar o IMA Chips. Mas agora tá do lado. O Justin blinkou. Já não tem mais mana pra fazer nada. E o Tactical Pause. Tava na verdade desconectando. Mas o Jiggle Billy. Eu acho que já matou o ADR. Não tem muito como ele fugir. Antimade vai ter o ult daqui a 5 segundos. Tem a Blink daqui a 4. Tem um surto level 2. Mecha and Surge. Já avisou ali. Bom. A vantagem de ouro aqui. Que era da equipe da CNB. Olha. Descendo. Tendendo a zero. Tendendo a ficar tudo. Tudo igual. E novamente. A equipe da CNB quebrou muito mais torre. Que a equipe da Ehug. E a diferença de ouro tá mínima. Experiência é vantagem da equipe da Ehug. Antimade é o maior patrimônio. Olha o Justin explodindo a DR. E vamos ver agora. A DR tomou um surto na cabeça. Vai brincar. Vai bater uma vez. Vácuo de mana. Cadê? Não. Não conseguiu usar. Ele vai brincar. A DR vai conseguir sair. Ele bateu o vácuo de mana na cabeça do Ned. Ned vai ser finalizado. Blinkou ali. Não. O Baga tá do lado. Cova arrasa. Agora é o Justin que tem que correr. Mas Pantigo apareceu. Vai conseguir finalizar. Bela jogada. Não caiu no Justin. Mas caiu na Contra do Pantigo. A DR pelo Ned. Não foi a melhor troca. A DR fica feliz. Ned ficou um pouquinho chateado. Tava lá no meio. Voltando a formar. Jiggle Billy lá em cima puxando. Ele que tá com uma vanguarda. E tá com o cachimbo completo. Ele tá falando. Dano físico nem dano mágico me atinge galera. Pode vir. Se ele puxar umas chivas. Se ele puxasse um H-Nin seria muito bom. Ele tava bugado girando ali em cima. Se ele fizer um H-Nin seria muito bom pra derrubar o Tavo e o Gordo. Já que o Uchi vai pela BKB né. Ele é sensacional. O Limear pra matar sobe muito né. De 450 no level 3 pra 625. Como era antes né. De sofrer esse Nerve. Flecha da Mirana. Chegando ali no Rocham. Nós temos um Justin que vai comprar um Orbe Supremo nesse momento. Por enquanto ainda não. Ele vai deixar um espacinho pro Aegis. Mas ele tem uma Yasha, Orbe Supremo. Então é a manta dele completa depois que cair esse Rocham. Praticamente. Praticamente. De golpe ele tancando. O Rocham tá demorando um pouco pra cair. Mas a equipe da CNB bateu uma smoke. Tá indo lá pra floresta. Então não vão conseguir encontrar. Surpreendidos. Justin consegue pegar o Aegid do Imortal. É 2600, 2700. Mais um pouquinho é o dinheiro da manta dele. A DR lá em cima comprou um talismã nulo. Poderia guardar o dinheiro. Talvez ir pra uma... Não, o talismã nulo é o item pra fazer o véu da discordia. Ah sim, é exato, exato. É que é um excelente item. Precisa sair de Zeus agora. E o OGR lá em cima querem pegar o Justin. Bateu, stunou. A DR com o ultimate. Nossa. Esse ult nem... Você viu que ele nem precisou do ult, né? Pra tirar o Aegid. Exatamente. A cura ali do Baga, né? Que é dano físico. Quatro pontos na onda sombrinha. Porque acabou matando. Esse foi um overkill extremamente desnecessário. Acho que eles ficaram com o pé atrás depois de... Lá embaixo, né? Que não conseguiram matar o Jiggle Billy. Agora falaram. Justin, você vai morrer de qualquer maneira. Mano, não perdoa. Só mata. Só mata. Fecha o olho e mata. Pronto. Mas conseguiram. Morte importante. GRB bem próximo de fechar sua BKB. Faltando 400 de ouro pra ele. Nós temos um Jiggle Billy ainda farmando. Tentando estacar mais uma vez. Pronto. Estacou outra vez. Acho que é a Aghanes mesmo ou a Chivas pra ele ter um pouquinho mais de controle? Ou controle que nada quando você tem potência. Não só controle como poder tancar, mas a Chivas conseguiu dar mais controle. Mas eu acho que a Aghanes iria melhor porque agora vão ter duas BKBs e pera, ele trouxe nada. E olha lá em cima, a DR conseguindo stunar. A Cakes errou a flecha. Vamos forçar o teamfight. GRD está sendo controlado. Ele já não tem mana. Ned bateu o surto no GRD. Bota a Arcana pra cima dele pra ajudar. Já deixaram ele invisível. Conseguiram stunar o Cakes. Conseguiram stunar o Bandigo. Ai, mas Chip com o Devastar tentando salvar todo mundo. O ultimate do Cakes já explodiram. Dois buyback agora do Ned instantaneamente. A DR está sendo perseguida. Ele bateu o stun. Ele vai ter o blink daqui a um segundo. O Ai, mas Chip falou não. Sem blinkar, não saia daqui. E que teamfight da equipe da E-Hug. CNB acreditou, achou que ia conseguir levar. E de repente, Ai, mas Chip blink e Devastar no meio de todo mundo. A CNB, o Gordo precisa de 200 de ouro pra BKB. O que ele faz? Ele compra uma teamfight. Ele não senta quietinho. Farma dois segundos. Pega a BKB e aí você compra a teamfight. O que você quiser, olha no meio, olha o Ned. Olha no meio, Jigobili chamando o Ned pra porrada. Pandigo já gastou o ultimate. Flecha da Miranda e conectou. Aí é abraço. A não ser que o Baga chega. Mas não importa. Jigobili, o Uta pra cima dele. Arrebentou. Vai arrebentar a cabeça do Tabo também. Ele não tem mana. Mas conseguiu matar. E Baga agora é o próximo. Da onde que foge? Daí você não foge. A DR, dá o TP. Mas já tem que brincar. Não dá pra peitar. Acabam de matar três. De graça. É 19 a 2. 27 minutos de jogo. A vantagem de ouro vira a favor da equipe da E-Hug. Experiência não tem nem o que falar. Batendo na casa de 20 mil de vantagem. A diferença de nível tá brutal. 20 mil de vantagem. Eu tenho uma Gira nível 17 e um Daz no nível 8. E olha o ADR tentando fugir. Ele vai ter a Blink. Vai Blinkar. Jigobili não vai... Justin, desculpa. Não vai estender. Já a RD já estava ali do lado. Com a lâmina das sombras. Faltando pouca grana pra fechar essa BKB. Ele ainda vai forçar o Teamfighter. Vai forçar alguma coisa. E olha lá. Conseguiram expulsar. Flecha da Miranda conectou no ADR. Adeus, Rei da Areia. Você vai ser penalizado em cima da grama aqui da linha do Dando. E 3.700 de ouro nesse Axe. Cara, o jogo que a gente tava falando que dava pra levar. Eu tava pensando, pô, CNB vai levar, não sei o que. Pela hora que eles estavam no top. Eles começaram a comprar Teamfighter errado atrás de Teamfighter. E agora você tem um anti-paid. O Talvo tá farmando relativamente pouco. Então tá complicado. Olha o Gorda aí. Vende essa abraçadeira. Compra sua BKB. Fica tranquilinho. Não, não vai dar. Fechou, viu? Exatamente. Vendeu a abraçadeira. O Baga também não tá participando tanto assim da Teamfighter. E a cova rasa não serve contra o... Machadão do Axe. O Axe que ainda tá segurando o dinheiro de Golbi, ele tá com 3.600 e olha que interessante. Anti-made. Fechou uma BKB. O cara não gosta de magia mesmo. Não gosta. Aqui não tem lugar pra magia. Durante 10 segundos não vai acertar e depois que estiver acertando ele vai... Ih, dá a cara do perigo. E o seu amigo... Depois que estiver acertando tem a pipe, né? Tem o cachinho. Então tem tudo agora pra segurar o dano mágico. Que é todo o dano da equipe da CNB, né? Praticamente nesse momento. Cake soltou a flecha um pouquinho antes. Não conseguiram pombar ali. DK foi pra cima do Pandigo. GRD devastou. Não deu nem tempo de ligar. BKB vai ser completamente estourado. Parece que a Imaship é o primeiro. Não. Ned, vaga. A DR já caíram. GRD agora vai ser o próximo também. Justin com essa BKB. Tavo. E é um Teamwipe. E com esse Teamwipe, a equipe da CNB chama o GG. Vitória da equipe da E-Hug. Que sofreu aquele pouquinho de dificuldade no começo. Mas você sempre falou, né? A Cafoca. Olha aquele anti-made. Estão abrindo espaço. Vai fechar a BF. E pronto. Termina com o maior patrimônio do jogo. 16 mil. Axie com 13 mil. E uma Mirana de novo com 11 mil. Então é 2x0. A equipe da E-Hug continua nessa.